O que eu faço pra entender meu coração Quem está sendo machucado por causa de uma paixão Precisa vocês saber É muito melhor morrer Que ficar na solidão Achei você diferente E comigo eu pensei Você podia ser minha Mas nem o seu nome eu sei Mulher você me marcou Acho que me feitiçou Por você me apaixonei Minha vida é mal ver vida Por causa dessa mulher Eu só posso ficar triste Se ela não me quiser Durmo contigo sonhando Acordo fico pensando Sem amor o que é Minha vida é mal ver vida